A honra e a glória A força e o poder Rei eterno e mortal Invisível e mais legal Ae, cristão e o amor A honra e a glória A força e o poder Alguém eterno e mortal Invisível e mais legal Ae, cristão e o amor Foramos a ti, ó Rei Jesus Foramos a ti, ó Rei Jesus Arvoramos o teu nome Nos entendemos aos teus pés Consagramos todo o nosso ser A ti Coruamos a ti, ó Rei Jesus Coruamos a ti, ó Rei Jesus Adoramos o teu nome Nos entendemos aos teus pés A ti, ó Rei Jesus A ti, ó Rei Jesus O meu amad é A ti, ó Rei Jesus Eu tenho muitas vezes As longas vezes Eu tenho muitas vezes Eu tenho muitas vezes Eu tenho muitas vezes Não vou deixar todas as ohties Eu tenho likes Obrigado.